Eu gosto do seu cordão. Obrigado, eu também gosto do seu. Um homem mal fez isso com a minha mãe. Por que existe gente irmã no mundo? Realmente não sei. Pode haver gente irmã no mundo, mas quer saber? Há muito mais pessoas boas nele. Sério? É. Como todas as pessoas ajudando sua mãe. Como você? Não, eu não sou. Eu estou tentando ser bom. Eu acho que você é bom.